Música Pelo menos 5 homicídios foram registrados no fim de semana e um deles, um ex-foragido da justiça, foi executado no momento em que estava com o filho no colo. Leonardo Sagica da Silva, de 29 anos, foi executado a tiros na noite deste sábado, por volta das 8h30, na avenida Rio Negro, no Colônia Terra Nova, Zona Norte. Segundo a polícia, um homem ainda não identificado chegou ao local em um carro de cor prata e conversou por alguns minutos com a vítima, que estava em um bar. Logo depois da conversa, o suspeito atirou pelo menos três vezes contra Leonardo, que era conhecido como Léo. Ele ainda estava com o filho no colo. Testemunhas afirmam que o crime possa estar relacionado com acerto de contas pelo tráfico de drogas. Léo era foragido da justiça por participar de um homicídio em 2015. Ele também já tinha passagens pelo crime de roubo. Luan Lima, de 25 anos, e Anderson Oliveira Lima, de 22, foram mortos a tiros por volta das 11h30 deste sábado, na avenida Nossa Senhora de Fátima, no Cidade de Deus, também na Zona Norte de Manaus. A dupla foi tentar invadir esta pizzaria, quando um homem que percebeu a ação efetuou vários disparos contra os dois. Anderson morreu na hora. Luan ainda foi levado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. Já na madrugada deste domingo, o Alexandro Garcia, de 33 anos, um mosquito, foi morto a tiros em frente a um consultório odontológico, na avenida Mirra, no João Paulo II, na zona leste da capital. Segundo testemunhas, o homem era usuário de drogas. O autor do crime ainda é desconhecido. Todos os casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Em março, tem jogo da Seleção Brasileira Sub-20 na Arena da Amazônia. Os ingressos começam a ser vendidos na sexta-feira. Gramado pronto! O gramado está em perfeitas condições. Nós paramos em torno de um mês, no mês de janeiro, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Nós fizemos uma parada total para a manutenção do gramado. E aí, com isso, nós tivemos o gramado, na visita da CBF, totalmente aprovado. Técnicos da Confederação Brasileira de Futebol já vistoriaram tudo. Anunciou agora há pouco a realização do Amistoso, no dia 25 de março, entre Brasil e México. Início das vendas dia 2 de março. E anunciamos também os preços que serão praticados. Dia 25 de março, às 6 da tarde, horário de Manaus, tem Amistoso entre Brasil e México aqui na Arena. Manaus é pequente e costuma dar sorte para a Seleção Brasileira. Foi assim na estreia de Tite no Comando do Brasil, em solo brasileiro, e depois na preparação para as Olimpíadas. Agora, um novo capítulo vai ser escrito com a Seleção Sub-20. A gente está muito satisfeito em trazer mais uma partida da Seleção a Manaus. Espera a casa cheia. É um público que acolhe muito bem a Seleção. Independente de qualquer questão logística, a CBF tende a trazer sempre que possível jogos para cá. Em 2015, a Sub-23 encarou o Haiti e a República Dominicana em Amistosos para os Jogos Olímpicos. Venceu os dois. Em 2016, Neymar e companhia venceram a Colômbia, na estreia de Tite em casa, por 2 a 0. O feminino também jogou aqui. Em uma das partidas, venceu a Bolívia por 6 a 0. Agora vai ser a primeira vez do Sub-20 em Manaus e é preparação para o Sul-Americano. É uma alegria para o governo saber que a temporada de preparação da Seleção Sub-20 se inicia aqui na Arena da Amazônia. E o calendário da Arena da Amazônia está aberto à CPF para que ela possa formatar os jogos que desejar realizar aqui. A convocação sai amanhã. Dessa vez, os ingressos para as arquibancadas superiores vão custar R$ 40,00. Para as inferiores, R$ 60,00. E VIP, R$ 100,00. As vendas começam na sexta-feira na página da CBF na internet. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20. Até lá. E o Jornal em Tempo volta amanhã.